Oi meu povo do Nem Te Conto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Vou falar aí um pouquinho da Raíssa Barbosa, é isso mesmo, da Ruquinha, né? Foi assim que ela ficou conhecida aí pela sua participação aí na Fazenda 13. A Raíssa essa semana aí deu um susto aí para os seus seguidores. No dia 15 de junho, na terça-feira, ela foi no seu Instagram desesperada, chorando muito, né? Falando que não estava aguentando mais a situação que ela estava passando e cansou de ficar passando uma imagem que estava tudo bem e, na verdade, estava sofrendo muito. E ela foi medicada, né? Depois ela mostrou que estava no hospital sendo medicada. E o Danilo Faro, né, que é o empresário dela, está dando todo o apoio, o suporte. Inclusive, ela está se recuperando na casa dele, tá? Vou mostrar para vocês aí todo o processo aí, né, dos vídeos que ela postou. E eu resolvi passar esse vídeo hoje porque ela já está, né, como ela já está sendo atendida, ela já está tendo todo o suporte, né? E eu gosto de passar sempre para vocês, assim, o que está acontecendo e o resultado aí sempre de uma maneira positiva. Até a Jojo, né, o Mariano e a Jaque gravaram um vídeo, né? Eles fazem parte aí de uma... Também uma equipe aí, né, que o Danilo Faro, ele agencia, né? Ele é empresário, né? Então, a Jojo também, o Danilo Faro é empresário da Jojo também, como o da Jaqueline e do Mariano. E eles gravaram um vídeo aí de melhoras aí de apoio para a Raíssa, né? Espero que a Raíssa saia dessa aí. Eu sei que é uma luta aí, além da síndrome, né, de borderline, ela está passando por esse problema aí, esse período aí de depressão. Então, espero que ela saia dessa aí o mais rápido possível e grave aí uma história aí dizendo que está muito bem aí para deixar os seus fãs tranquilos, tá bom? Mas, graças a Deus, aí ela está sendo aí muito bem amparada aí pelo Danilo Faro. Tá bom, galera? Então, se inscreva no canal, compartilha e assista aí o vídeo aí com todos os depoimentos aí, tanto da Raíssa, quanto do Danilo e quanto da Jojo. Ai, gente, eu saí, tinha achado que tinha perdido a chave. Não perdi a chave, a chave está na porta de casa. Onde é que eu estou com a cabeça? Meu Deus do céu. Vou falar a verdade para vocês, tá? Do fundo do meu coração. Ai, eu não queria vir chorar de novo aqui, como eu já chorei várias vezes, mas eu não aguento mais fingir que eu estou bem quando eu não estou bem. E eu não sei para quem eu falo, eu não sei com quem eu falo, eu não sei o que que eu faço. Você não tem noção. Ei, eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Desculpa. Gente, eu estou aqui na recepção do prédio da RAI. Eu consegui subir no apartamento. O apartamento tinha realmente umas manchas de sangue, de provavelmente algum ferimento que a Raíssa fez nela mesmo. E agora, graças a Deus, a gente viu que ela está no hospital. A gente vai tentar identificar qual é o hospital e eu vou para lá. Estou esperando a Jaque e o Mariano chegarem aqui para me encontrar. Mas, graças a Deus, ela está no hospital. Eu vou avisando vocês. Amiga, infelizmente você não pode vir, mas eu entendo, super te entendo. E eu quero deixar esse amor aqui para você. Esse beijo. Se cuida, Mari, Jaque, Défone, Dan. Nós te amamos. Estamos aqui para cuidar de você, tá? Deus é contigo. E nós também. Beijo, Rá. Que tal, Rúquinha? Caramba, você está rindo ou está chorando? 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 Caramba, você está rindo ou está chorando?